Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal BrunaTV! Hoje tá que tá... Música Gente, hoje eu vim com um vídeo muito legal Em colaboração do Yotril, que é a Caos e a Mandinha Então no canal de nós três vamos ter vídeos de receitas Que as crianças podem fazer em casa sozinhas Aqui no meu canal eu dei duas receitas geladas maravilhosas E uma naquela sanduicheira, sabe? Não tem problema, a criançada pode pôr a mão na massa Que não vai se machucar, mas tem que ter, ó Atenção, tá bom, criançada? Não se esqueça de clicar no gostei Se vocês gostam desse tipo de vídeo e querem mais um Porque se a gente chegar... Tô falando muito rápido Se a gente chegar em 7 mil likes Vou pôr uma meta alta Que eu sei que vocês conseguem bater 7 mil likes a gente faz uma parte 2 Beleza? Então não deixe de clicar no gostei De se inscrever no canal se for novo por aqui E ativar o sininho pra receber notificação Quando tiver vídeo novo Beleza, galera? Beleza! E no canal das meninas também vão ter receitas Então depois que assistir o meu vídeo Vai lá no vídeo delas Que vai estar aqui na descrição O linkzinho nos cards E também no final do vídeo vai ter aqui na telinha Beleza? Agora chega de papo e vamos lá pro vídeo Pra primeira receita a gente vai usar um iogurte grego Ou aqueles iogurtes mais grossinhos A gente vai colocar em um saquinho plástico Que vai cortar a pontinha Feito isso a gente vai colocar em uma forma Pode ser qualquer tipo de forma E a gente vai fazer gotinhas com esse iogurte Aí é só você colocar no congelador Por aproximadamente uns 20, 30 minutos E já tá pronto as suas balinhas congelantes de iogurte grego É muito gostoso Pro segundo eu vou ensinar a fazer cupcakes de iogurte com frutinhas e cookies Ai, é muito gostoso, gente Pra isso eu vou pegar cookies de negresco E eu vou triturar eles Aí a gente vai pegar também frutinhas Eu peguei uvas roxas que são muito gostosas Aí eu estou triturando o cookie Aí eu forro as forminhas Essa é a forminha de silicone E eu tô forrando com os cookies Depois eu preencho com o iogurte Que sobrou da primeira receita E também coloco um pouco Daquele iogurte líquido Sabe? Iogurte normal que a gente toma Depois eu coloco algumas frutinhas em cima E eu coloco no congelador, gente Isso tem que deixar um pouquinho mais de tempo Eu deixo aí uns 5, umas 5 horas E aí é só você comer, gente É tipo um picolé, mas é um cookie E é muito gostoso Assim, no calor é maravilhoso O terceiro é uma crepioca de cookie Ai, é muito gostoso E você pode fazer na sanduicheira A gente vai usar 3 colheres de tapioca Um ovo inteiro Aí nós vamos colocar 2 colheres de açúcar E misturar Só isso, gente E aí a gente vai colocar uns pedacinhos de cookie Eu coloquei cookie de passatempo Não sei se vocês já viram Mas é muito gostoso Aí eu mexo, mexo, mexo Unto a minha sanduicheira E coloco essa massa do cookie Massa da crepioca E depois eu coloco tudo Eu fecho e espero aí Um minutinho ou dois minutinhos E fica assim, gente É muito gostoso, sério É muito maravilhoso Eu comi isso aí num tapa Eu não deixei pra ninguém Recomendo Vira tipo um panquequinha Muito gostoso Pessoal, essas foram as receitas gostosas, né? Maravilhosas, na verdade Eu amei Eu acho que foram das receitas mais gostosas que eu já fiz Não se esquece de clicar no gostei Se você gostou De se inscrever no canal De ativar o sininho Tudo isso aí E também de assistir o vídeo das meninas Que vai estar aqui na descrição Aqui do meu ladinho Aqui do meu ladinho Um beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau